E é o Veja TV presente aqui do Melrose Ballroom. É o Brasil em Concert trazendo uma super festa, trazendo tudo que há de bom do carnaval aqui em Nova York. E a gente conversa aqui com o João de Matos, um dos responsáveis mais uma vez por uma festa arrasando aqui em Nova York. João, é a primeira vez que você está trabalhando com uma festa de carnaval e fez essa festa maravilhosa. Fala pra gente como é que foi essa ideia. A ideia é tentar reviver o carnaval em Nova York. Anos atrás já fizemos grandes carnavales em Nova York. Era maravilhoso. Então a ideia do João de Matos, que eu estou apoiando, é tentar reviver, trazer de volta a alegria, o carnaval pra cá. Tentar mostrar para os americanos, que vai ter muitos americanos, o que realmente é o Brasil. Eu, particularmente, troquei a avenida, tinha que estar no Rio agora. Camarote, menina, troquei pra ficar aqui pra ver, apoiar, dá força. E eu acho que está muito bonito o local. Olha, o pessoal está vindo super animado. Algumas pessoas fantasiadas. Quais que são as atrações aqui da noite, João? Eu estou reparando isso. Eu estou realmente surpreso. A decoração está maravilhosa. Eu estou me sentindo no Rio de Janeiro. Eu não sei vocês. Eu estou todo ano no Rio e me sinto no Rio de Janeiro. O Josimar já conversou com a gente e já contou de alguns projetos de 2016. Quer dizer, a agenda da Brasil em Concert está perdendo. É, vamos fazer uns anúncios hoje aqui. Realmente estamos trabalhando duro. Queremos promover grandes shows. Vamos ver. Está caminhando. João, parabéns mais uma vez por esse sucesso dessa festa aqui. E obrigado por estar sempre presente e deixar o Veja TV presente aqui nos eventos. Obrigado a vocês pelo suporte, pelo apoio. Contemos muito com vocês. Afinal, a comunidade precisa saber que está acontecendo nada melhor através de vocês. Obrigado.